A suspensão das missões de salvamento de refugiados no Mediterrâneo por parte de várias organizações não-governamentais não é ideal, mas os médicos sem fronteiras, o primeiro organismo a tomar a decisão de fazê-lo, por considerar que as autoridades líbias representam uma ameaça, explicam o cenário atual. Em termos práticos, o risco que corremos é o de recebermos uma chamada de um centro de coordenação de resgate na Líbia e mandar-nos levar as pessoas de volta para lá. Isso do nosso ponto de vista não respeita o direito internacional, porque é evidente que a Líbia não é um porto seguro. O responsável pela organização fala em violência e tortura contra os refugiados na Líbia, malnutrição já que lhes é dada ração, pobre nutrientes, fracas condições de habitabilidade longe dos padrões internacionais, sobrepopulação e falta de água, o que leva a diversas patologias.